Você já criou um gato ou um cachorro? Embora a palavra criar também seja usada no sentido de cuidar, seu significado mais tradicional transmite a ideia de dar origem a algo. E dessa perspectiva nós não criamos nenhum ser vivo. Simplesmente cuidamos de algo que, em última instância, não é essencialmente nosso. E embora tenhamos recibos e comprovantes dos bens que possuímos, no fim, nada é nosso para sempre. Viemos sem nada para esta vida e sem nada partiremos. O fato é que nós apenas cuidamos brevemente de bens confiados a nós durante nossa curta existência. Somos mordomos em um lugar que não é nosso, o qual existia antes da nossa chegada e que continuará existindo depois da nossa partida. Por isso que a Bíblia é muito categórica no verso inicial do Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Aqui percebemos duas verdades fundamentais. Primeira, você não é dono de nada, apenas mordomo. Você tem a sagrada missão de cuidar do que lhe foi concedido nessa vida. E um dia você terá que prestar contas de como gerenciou os bens e talentos que lhe foram emprestados. Segunda verdade é que você tem um dono. Você também é propriedade de Deus. E embora muitas pessoas digam, faça o que eu quero, a vida é minha, tal afirmação não é exata na perspectiva bíblica. De fato você tem liberdade para fazer o que bem quiser de sua vida. Mas ela não é sua. Você tem apenas um curto período de existência emprestado pelo dono da vida. Um dia o fôlego da vida será recolhido e você novamente voltará para o originador de tudo. Com essa verdade em mente, pense por um instante. O que podemos dar a Deus de fato, se Ele é dono de tudo? Veja, não podemos dar nossos talentos, pois Ele é que nos capacita. Não podemos dar nosso tempo, pois Ele é dono da eternidade. E assim também, não podemos dar nosso dinheiro. Afinal, a Bíblia nos lembra que Ele é o dono da prata e do ouro. No máximo o que podemos fazer é somente devolver o que Ele nos emprestou. E sabe, também não podemos dar o nosso coração, pois este também foi Ele quem criou. No fim das contas, a única coisa que podemos dar a Deus, que de fato é nosso, são os nossos pecados. Aí então chegamos diante de uma troca incompreensível. Nós damos a Ele os nossos pecados e Ele nos dá a vida eterna. Você aceita? Obrigado. 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 Obrigado.